Olá pessoal, nosso vídeo de hoje, como eu prometi, vamos fazer a torta de amora e mostrar aqui o processo de quase a quase também Primeiro nós vamos fazer a geleia de amora, aqui deu duas xícaras de polpa de geleia tiramos o talinho e vamos acrescentar uma xícara de açúcar então vamos deixar engrossar e aí Miele, eu vou derreter aqui 3 xícaras de sopa de margarina, que aqui é para a massa aqui, enquanto está fazendo a geleia, vai preparando a massa olha, a geleia não tem segredo aqui vai ficar menos grossa do que a geleia mesmo, antes de dar o ponto tá certo? O creme então a gente deixa aqui, de vez em quando é que a gente mexe tá certo? e aqui eu vou derreter a margarina, daqui a pouco a gente vai trancar para a massa enquanto você derreta a margarina você já pode ir trancando a massa ali eu fico olhando aqui a margarina, vejam pessoal, nós batemos no liquidificador 4 xícaras de biscoito maisena, pode ser biscoito maisena ou biscoito maria bate no liquidificador e peneia, tá certo? e 200 gramas de margarina derretida, certo? essa vai ser essa massa aqui a base, a massa de base aí vamos colocando assim aos poucos até dar o ponto enquanto isso, Miele vai fazer o creme recheio tá certo? eu vou usar 350 gramas de creme coloquei aqui pessoal, vou colocar 1 colher de suco de farinha de trigo e meia caixinha de creme de leite eu coloquei meia xícara de açúcar, 1 colher de farinha de trigo e as 300 gramas de creme, agora eu vou colocar 3 ovos e o processo vai triturar no liquidificador e depois que a massa der uma firmada no forno a gente coloca ela para firmar lá no forno também eu vou bater aqui e depois eu mostro como vai ficar o creme aí pessoal, o ponto da massa vejam aqui ficou meio seca, então eu derreti mais 1 colher de margarina e acrescentei, veja aqui a gente faz assim, ó fica os bolinhos porque nós vamos colocar aqui na forma agora e vamos arrumando olha a gente vai arrumando ela tá vendo? e quando ela fica mais seca, não fica assim compacta, né? então a gente vai fazer esse processo todo aqui e em seguida vamos botar para assar 5 minutos no forno e a gente volta já, tá certo? eu tenho aqui no liquidificador aí ele vai levar primeiro 5 minutos isso aqui e depois eu boto aqui para firmar e vejam aqui essa ideia como é que já está firmando ela ficou maravilhosa aí aqui ela vai reduzindo quando tiver ponto a gente mostra mais olha aí pessoal, a massa está arrumadinha aqui na forma vamos colocar no forno para amassar assar uns 5 minutos pronto quanto isso, vamos ver aqui o resultado vamos ver se está no forno aí ele grossa mais, né, Mely? olha aí, Mely grossa mais? é bom, deixa mais um tempinho aqui olha pessoal, já passou uns 5 minutos aqui no forno para dar uma firmadinha agora eu vou botar o creme que eu bati e vou levar eu não sei o tempo eu nunca marco aí quando eu toco que ele está firme eu já tiro e olha a gelé como está aqui já reduziu bastante eu sou apaixonada por essa cor que fica a gelé aí aqui eu vou levar mais uma vez no forno quando ela firmar e a gente volta a mostrar pessoal, já saiu do forno como eu disse quando toca aqui não entra mais já tem até a marca do nosso dedo ali já está bom e a gente vai botar a gelé agora aí o forno da gelé bem pouquinho a calda é espalha todinho por cima e depois gelé para desenformar, né? é o perigo se vai sair ou não para ficar bem geladinho não vai sair nem que seja de colher, né? não, não vai sair olha aqui, gente aí arruma direitinho está bonita, viu? veja pronto está tudo igualzinha e agora só gelar depois a gente desenforma a gente mostra desenformando aí pessoal o resultado da nossa torta agora eu vou partir eu achei que não ia sair mas saiu uma partinha para ver como vai ficar dentro ela está bem crocante a massa olha como está crocante esse aqui é o resultado da nossa torta de Amora vejam aqui ficou perfeito sim delicioso pessoal minha está meio atacada hoje está rindo com qualquer coisa olha eu achei que não ia sair olha ela pensou que não ia prestar provando aí vê se eu provar agora você só quer que eu prove? você tem que provar veja aí o ponto a massa veja minha achou que estava assando demais porque ficou bem crocante está vendo olha aqui esse é o ponto poderia ficar mais altinha mas como a nossa forma é muito larga ela ia ficar pouco recheio é uma forma mais pequena ela ia ficar mais alta mas está bom assim está bom então pessoal esse foi o resultado esse é o resultado da nossa torta você fez você fez você fez você fez pegou mas muito bom porque essa é a receita dela não é minha não viu parabéns você aceitou até o próximo tchau pessoal um abraço a todos um abraço tchau tchau